Olá amigos, quem fala é o professor Robson Vamondi do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Dando continuidade aqui nos vídeos do curso do WPS Office, agora nós vamos ver nossa última planilha. Vamos lá então pessoal, lembrando que essa é a última planilha da primeira fase, então vamos lá, WPS Office aqui na minha pastinha e eu vou estar pegando agora a planilha mais fórmulas legais. Vamos lá, vou clicar duas vezes aqui e eu vou estar apresentando algumas fórmulas para vocês que podem ajudar bastante no seu dia a dia na hora de elaborar a sua lógica, principalmente quando você está trabalhando com C, com E e com O, então é muito legal aí. Primeiro pessoal, se eu fosse explicar todas as fórmulas que existem aqui no WPS Office como no Microsoft Excel, eu acho que ia ser um curso infinito, porque existe tanta fórmula disponível e tem o lançamento de novas fórmulas constante e você também pode estar criando as suas fórmulas, então eu tentei mostrar as principais que vocês vão trabalhar bastante no seu dia a dia. Então vamos lá então pessoal, basicamente eu vou apresentar algumas aqui que podem ajudar vocês aí no dia a dia. Primeiro, essas daqui eu acho que vai ser muito legal, que foi uma solicitação aqui para mim, para descobrir o número da semana. Mas vamos lá, a primeira fórmula que eu tenho aqui, ela é considerada E não texto. Eu vou estar trabalhando aqui na coluna D e na coluna C eu vou estar colocando os valores. Eu vou estar escrevendo aqui, por exemplo, na coluna C, a palavrinha aula EAD. E nós vamos aumentar aqui o zoom um pouquinho para poder facilitar e nós vamos estar conhecendo essa função que é, opa, só diminui ali só um pouquinho o zoom, porque aumentou demais, que é igual, é com acento, né? Não texto, pessoal. Qual é o objetivo dela? Retorna verdadeiro se um valor não é texto. Células em brancos não são textos, hein pessoal? E falso caso contrário. Então vamos lá, selecionar, vou pegar o meu valor que está em C5 aqui e pressionar Enter. Pronto, repare que ele é um texto, então é falso. Vou apagar aqui o conteúdo, repare que é true agora. Vou colocar aqui 150 e pressionar Enter. Repare que é verdadeiro. Vou voltar para a aula EAD, agora é falso. Então é uma função legal quando você está trabalhando com campos que sem querer a pessoa digitou um texto. Ou na hora de estar digitando uma data ou algum valor, ele colocou algum caractere especial e sem querer ele converteu aquilo em texto. Então é uma fórmula que te ajuda a você analisar erros. Muito legal. Então vamos para a próxima. A próxima aqui eu vou colocar de novo aula EAD. E a função agora é, nós vamos estar buscando ela aqui, pessoal, aqui embaixo, opa, é texto. Qual é o objetivo dela? Retorna verdadeiro se o valor for texto e falso se for o contrário. Então vamos lá. Tabulador, vou estar pegando aqui, estou em C6 e pressionar Enter. Repare que é verdadeiro. Vou colocar agora aqui um valor e pressionar Enter. Opa, já é falso. Então também é muito legal para vocês estarem fazendo tratativas de erro. Agora a próxima fórmula é NUM. Vamos lá. Igual é, vou estar selecionando aqui, é número. Retorna verdadeiro se um valor é um número e falso, caso contrário. Então vamos lá. Vou estar selecionando aqui o meu valor que está vazio. Vou pressionar Enter. Então ele é falso. Ele também analisa o vazio. Vou colocar aqui, aula EAD. É falso. Mas se eu colocar um número, opa, já é verdadeiro. Então me ajuda bastante aí. Uma outra fórmula é igual, é ímpar, pessoal. Qual é o objetivo? Retorna verdadeiro se o número for ímpar. E falso se for o contrário. Então vamos lá. Vou estar selecionando, pegando o meu valor que está aqui em C8. Pressionar Enter. Então repara aqui, o zero ou vazio também é falso. Então vou colocar zero aqui. Pessoal, repare que ele é par. Mas vou colocar o número 1 agora. Opa! Já é verdadeiro. Então isso daqui é legal quando você está trabalhando com códigos que sejam aí, por exemplo, um ou dois. E sem querer a pessoa colocou um código é ímpar no local ou par ou vice-versa. Então você pode estar analisando isso também. E se eu tenho é ímpar, eu também tenho a opção aqui, pessoal, igual é par, que ele faz o contrário. Então vou estar selecionando aqui. Está zerado. Pressionar Enter. Repare que o zero, vou colocar até zero aqui, pessoal, também ele é considerado par. O vazio e o zero é par. E eu vou colocar o número 1 aqui. Pronto! Opa! Ele já é considerado falso. Mas se você colocar o número 2, opa! Já é par. Então me ajuda bastante aqui também. Uma outra função muito legal é a função Lean. Eu vou estar escrevendo aqui, aula EAD, e eu vou estar utilizando aqui a função Lean. Qual que é o objetivo dela? Ela retorna o número da linha interna de uma referência especificada, pessoal. Então vamos lá. Tabulador. E a minha referência é essa daqui. Quando eu pressionar Enter, ele vai me devolver, pessoal, o número 10. O número 10 é correspondente à linha que eu estou. Então essa é uma função legal para vocês estarem trabalhando junto com a opção Corresp, que nós já vimos já, e com a opção Índice, que ele pode estar retornando para você exatamente qual é a linha dentro da sua planilha que você tem. Então ela também é muito legal. Uma outra etapa é que nós temos a função Lean. Qual que é o objetivo dela aqui, pessoal? Retorna o número de linhas em uma referência ou matriz. Para isso, eu vou diminuir aqui o meu ESC e eu vou estar fazendo aqui, vou estar aumentando. Então vamos lá. Igual, Lean, tabulador. E eu vou selecionar aqui, desde C, que eu estou lá, desde C5 até C25. E ele vai contar a quantidade de linhas que eu tenho aqui. E pressionar Enter. Pronto, a quantidade de linhas que eu tenho aqui, pessoal, é 22. A próxima etapa aqui também, eu vou colocar Aula EAD. Eu tenho também a opção Col, qual é o objetivo dela? Retorna o número de uma referência de uma coluna. Então, tabulador. Vou clicar aqui, onde está em C12. Pressionar Enter. E repare que ele me traz o número 3. O número 3 é correspondente à minha coluna. 1, 2, 3. Então eu consigo já estar dizendo qual é a coluna que eu estou. Posso estar trabalhando com esse número 3, fazendo uma conversão dele, pessoal, para a letra. E depois juntando com a linha e descobrindo qual é a célula. Muito legal. E eu também tenho uma opção aqui, pessoal, que é COWS, para descobrir a quantidade de colunas que você tem. Para isso, eu vou diminuir aqui um pouco o meu zoom. E vou estar colocando aqui, COWS no plural, e vou estar selecionando tudo aqui, por exemplo. Toda a minha área, que vai de B5 até D26. E pressionar Enter. Pronto. Repare que ele traz ali, pessoal, o número 3, porque eu estou trabalhando com 3 colunas. Outra etapa é descobrir o número da semana, pessoal. Então vamos lá. Para poder facilitar esse cálculo, eu vou digitar aqui a função Hoje, aqui dentro, e pressionar Enter. Esse vídeo, eu estou gravando ele no dia 28 do 9 de 2017. A função igual número semana, pessoal, qual é o objetivo dela? É trazer o número da série da semana. Então eu vou estar selecionando aqui o meu valor, que está em C14, e pressionar Enter. O que significa isso? Eu estou na semana 39. A semana 39 vai do dia 25, pessoal, de setembro até 1 de outubro. Cuidado que depende muito dos calendários que vocês têm aí, né? Então eu estou na semana 39. Então isso daqui é muito legal para descobrir qual é a semana do ano que eu estou. Mas agora, foi uma solicitação, como descobrir aqui, o dia 28, qual é o dia da semana que eu estou? Vale lembrar que tem meses que podem ter 4 semanas, 5 semanas, ou mês de agosto, que é infinito, que pode chegar até 6 semanas, né? Então eu queria descobrir qual é a semana dessa data. Então vamos lá. Vou digitar aqui, de novo, a função Hoje, pressionar Enter. E onde que está aqui o número da semana? Eu vou fazer o mesmo procedimento aqui embaixo. Número da semana. E eu vou estar pegando aqui o meu número da semana que eu tenho, que é 39. Eu vou executar aqui do lado, pessoal, o mesmo cálculo, só que utilizando um conceito um pouquinho diferente aqui. Porque eu preciso não ter uma fórmula padrão no WPS. Eu não me lembro agora se no Excel também tem para fazer isso. Então eu preciso fazer um cálculo de subtração. Para isso, eu vou estar utilizando aqui, de novo, o número da semana, pessoal. Dentro da função Número Semana, eu vou estar trabalhando aqui com a opção Data, pessoal. Então vamos lá. Primeira etapa do ano. Do ano, eu já vou estar fazendo aqui, utilizando a função Ano, e eu vou estar pegando o meu ano que está aqui, em C15. Ok. Ponto e vírgula. Próxima etapa aqui. Opa, aqui não, né? Então vamos clicar fora aqui, porque eu estou na função Data. Ponto e vírgula. Próxima etapa, eu vou estar trabalhando também agora com a função Mês, pessoal. Na função Mês, eu vou estar pegando o mês que está dentro de C15. Ok. E ponto e vírgula. E no dia, eu vou estar colocando o dia primeiro, para ele estar fazendo aqui, descobrindo qual é o primeiro dia do mês de setembro, pessoal. E vou fechar aqui. Parênteses. Aqui eu já terminei a opção de data. Vou estar fechando o parênteses e agora vou estar fechando o parênteses do número da semana. E pressionar Enter. Pronto, pessoal. O dia primeiro de setembro corresponde aqui à semana 35. Agora nós vamos fazer um cálculo aqui dentro, pessoal. Que é um cálculo de subtração. Só que aqui nessa fórmula, eu só vou corrigir ela, porque precisa fazer uma característica técnica. Aqui no finalzinho do número da semana, aqui, pessoal. Que eu preciso colocar mais um aqui no final, para ele poder estar resolvendo isso daqui para mim. Esse mais um significa uma diferença de mês aí que eu tenho, pessoal. E agora é um cálculo simples. Para poder facilitar isso, eu vou selecionar todo esse meu valor, menos o igual, CTRL C, aqui, pessoal. E vou vir aqui, no meu mês da semana, clicar duas vezes. Vou só colocar um parênteses aqui no começo. E eu vou estar agora subtraindo com aquele cálculo que eu acabei de fazer. E vou estar fechando aqui e pressionar Enter. Pronto. A data 28 do 9 corresponde à quinta semana do mês. Então, é muito legal, porque foi uma solicitação de um aluno. Então, esse é o cálculo para você poder descobrir qual é a semana de uma data específica. Muito legal, muito legal. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui na nossa planilhinha. A próxima etapa aqui é uma função de arredondamento, pessoal. Então, eu vou estar colocando um valor aqui, 155,43. Tabulador. Nós já tivemos uma aula só de arredondamento, pessoal. Então, essa função, arredmulti, qual é o objetivo dela? Arredondar o número para baixo até zero, para o múltiplo mais próximo de significância. Então, vamos lá. Tabulador. Eu vou estar pegando aqui o meu valor. Opa, digitei até um valor ali totalmente errado. Depois, eu vou estar corrigindo aqui. Pressionar ponto e vírgula. E agora, qual é o meu significado ou a minha significância? Eu vou colocar zero para poder iniciar aqui meu cálculo, pessoal. Vou pressionar Enter. Ok. Repare que ele aqui, ele vai dar essa mensagem aqui, porque ele vai querer fazer uma divisão por zero. Só que o meu valor não está nada a ver aqui. Vou vir em página inicial, personalizado e vou deixar em geral, né? Ok. Para ele poder voltar aqui o meu número. Agora, na significância do arredondamento na multiplicação, eu vou tirar aqui o zero e vou colocar agora um, pessoal. Vou pressionar Enter. Repare que ele trouxe um, cinco, cinco. Agora, eu vou colocar dois aqui no finalzinho. Vou pressionar Enter. Repare que agora ele começa a baixar no meu nível de significância para um, cinco, quatro. Vou pressionar F2 e vou colocar três aqui, ó. Repare que ele já arredondou e agora começa a fazer o nível de significância de arredondamento para baixo. Então, também é uma função muito legal. A próxima função é a função converte, pessoal. Qual que é o objetivo dessa função? Ela converte um número a partir de um sistema de medição para outro. Então, você pode estar convertendo números aqui, por exemplo, de centímetros para metros. Várias conversões aí. Existem várias tabelas de referência para isso, pessoal. Então, vamos lá. Vou usar meu tab aqui, ó. E primeira etapa é o meu número. Meu número vai estar aqui, ó, em C17, ponto e vírgula. E qual é o formato inicial dele? Dentro de aspas duplas, eu vou dizer que ele é centímetros, que é a sua representação, ponto e vírgula. E depois eu quero converter isso daí para dentro de aspas duplas para metros, pessoal. Então, ele consegue fazer a conversão para mim. Isso daqui também é legal para quem trabalha aí, principalmente, com estoque e armazenagem. Quando vocês vão trabalhar também com cubagem, para saber se cabe ou não dentro aí do seu caminhão ou no seu estoque. Ou quando você está trabalhando com alguma obra específica. Então, eu vou pressionar Enter aqui, pessoal. Repare que está zero, mas eu vou colocar aqui, ó, meu valor de 100 centímetros. Quando eu pressionar Enter, opa, minha formatação aqui também está tudo errado, pessoal. Já vou selecionar tudo aqui, ó, para não acontecer mais esse erro e vou deixar em geral. Pronto. Então, vamos lá. 100 centímetros é o que vale a 1 metro. Então, vamos colocar aqui, ó. 150 centímetros, pessoal, é o que vale 1,5. 1 metro e meio. Então, ele consegue fazer a conversão para mim muito legal. A outra função é localizar, pessoal. Então, vamos lá. Vou digitar aqui, ó. Igual localizar. Qual que é o objetivo dessa função localizar? Ela retorna a primeira... Ali na tradução está meio estranha, né? Ela localiza o primeiro texto, a quantidade de textos ou caracteres numa sequência de texto específico que você tem. Qual é o objetivo dela, pessoal? É localizar um texto dentro de um conjunto e verificar se existe alguma ocorrência. Então, qual que vai ser aqui, ó. Ela é dividida basicamente aqui em duas etapas básicas. A primeira é qual é o texto que você quer localizar. Eu quero localizar dentro de aspas duplas a palavra função, pessoal. Ponto e vírgula. E dentro de qual texto você quer? No meu caso, eu vou utilizar aqui, ó. Essa célula aqui é a B18. Vou verificar se dentro dela tem aqui a palavra função. E vou pressionar Enter. Repare que dentro dessa célula existe uma ocorrência da palavra função. Então, também é uma função legal para vocês estarem utilizando no dia a dia para descobrir se tem ocorrências dentro de uma célula para poder estar fazendo uma validação. E uma dica, ela só localiza dentro de uma única célula, hein, pessoal? Não pode fazer seleções de células. Então, vamos lá. Próxima etapa é a função potência, né? Qual é o objetivo dela? Retorna o resultado de números elevado a uma potência. Então, isso daqui é legal porque quando nós já aprendemos a aula de exponenciação, você pode estar utilizando essa função. Então, vou estar pegando aqui o meu número. Meu número vai estar em C19, ponto e vírgula. E qual é a potência? Vou elevar a potência zero. Nesse primeiro momento, só para a gente ver. E pressionar Enter. Repare que ele dá a opção NUM. Mas eu vou colocar o número 10 aqui, pessoal. Todo número elevado a zero é 1. Então, vamos colocar agora aqui a potência 1, por exemplo. Fazer uma exponenciação de 1. Todo número elevado ao número 1 é ele mesmo. E agora, eu vou colocar uma potência de 2 aqui. Todo número elevado a 2 é ele multiplicado por ele mesmo. Então, 10 vezes 10 é 100. Então, é uma função que te ajuda bastante aí no seu dia a dia. Próxima etapa faz parte das funções de procurar, pessoal. Nós não vimos ela. Nós já trabalhamos muito só com a função PROC V e PROC H. Mas eu também tenho a função PROC. Ela também tem como objetivo localizar valores dentro de uma linha ou de uma coluna que você tenha em uma matriz. Então, vamos lá. Tabulador. E nós temos aqui qual é o valor a ser procurado, pessoal. Então, nessa condição, eu vou colocar aqui. Meu valor a ser procurado está em 20. Então, eu vou clicar aqui. Ponto e vírgula. E depois, qual é a minha matriz onde eu vou estar procurando esses valores? Vou estar determinando que ela vai estar aqui, pessoal. Desde E10 até E26. E vou clicar do ladinho aqui e pressionar ENTER. Pronto. Repare que ele não tem nenhum valor. Mas aqui eu vou colocar o número 36. Vamos ver se ele acha dentro daquela faixa. Repare que ele localizou ali para mim. E aqui na faixa eu vou colocar aqui 10, 20 e 30. Alguns valores aqui também, pessoal. E eu vou estar digitando aqui 10. Repare que ele trouxe 20. Ele trouxe. E 36 ele trouxe para mim. Então, ele funciona muito legal para estar localizando valores entre linhas e entre colunas. É uma função muito legal também para vocês estarem explorando aí nas suas planilhas. A próxima etapa é a função PROCURAR também, pessoal. Qual é o objetivo dela? Ela retorna à posição inicial de uma cadeia de texto dentro de um outro texto também. Caracteres maiúsculos e minúsculos, coringas não são permitidos. Vou pressionar TAB e ele vai falar, olha, qual é o texto que você está procurando? Ela é muito parecida com a função LOCALIZAR aqui, pessoal. Então, eu vou colocar aqui a palavra FUNÇÃO, fecha aspas duplas, ponto e vírgula. E dentro do meu texto que está aqui em B21. E só pressionar ENTER. Pronto, ele também localiza a mesma coisa que o PROCURAR e o LOCALIZAR dentro do texto aqui, a quantidade de ocorrências que você tem. No meu caso, só tive uma única ocorrência. Mas vamos lá, eu vou digitar aqui um número em C22, vou colocar 155, e eu tenho essa opção que chama ROMANO. Qual é o objetivo dessa função? Converter aqui os números em números romanos. Então, é só selecionar C22 e pressionar EN. Pronto, em numeral romano é o CLV, que corresponde aqui, né? O C é 100, o L é 50 e o V é o 5. Então, ele já faz a conversão para mim também em numeral romano. Uma outra função que eu tenho é a função SINAL, pessoal. Qual é o objetivo dessa função? É fazer uma inversão de sinal. Nós já tivemos uma aula de regra de sinal. Então, eu vou estar pegando aqui o meu valor que está em C23 e pressionar ENTER. Vou estar colocando um valor aqui, pessoal, de 13, por exemplo. 13 não, né? Vamos colocar 25. Pressionar ENTER. Repare que ele vai devolver para mim o número 1. E depois eu vou colocar aqui, ó, menos 25, pessoal. E ele devolve para mim o negativo. O número 1 representa que esse valor é positivo. O menos 1 representa que esse valor é negativo. Então, você pode estar utilizando essa função SINAL para estar analisando se os valores que você tem, que você está trabalhando na sua fórmula, está negativo ou positivo. Então, ele facilita bastante aí o seu dia a dia para análise de erro. E agora é a função TEMPO, pessoal. O legal dessa função TEMPO, eu preciso estar passando HORA, MINUTOS e SEGUNDOS. Para isso, eu vou utilizar dentro dessa função a função HORA, que eu vou estar pegando aqui, ó. A minha HORA, que vai estar em C24. Ok. Ponto e vírgula. Depois, eu vou usar a função MINUTO aqui dentro, que também está em C24. Ponto e vírgula. E depois, eu vou estar passando aqui, ó, o SEGUNDO, pessoal. Meu segundo também vai estar aqui, ó, em C24. E finalizar ela aqui, ó, com o último parênteses. Qual que é o objetivo dessa fórmula, pessoal? Vou pressionar ENTER. Ele me trouxe MEIODIA. Mas aqui dentro, eu vou trabalhar com a função AGORA. Por quê? A função AGORA me traz a DATA e a HORA. E pressionar ENTER. E ele converte ali para mim, ó, pessoal, colocando as palavrinhas PM ou AM, que significa ANTES do MEIODIA ou DEPOIS do MEIODIA. Então, ele facilita bastante aqui se você quer fazer esse tipo de representação. Então, ele é muito legal. Essa função, você está trabalhando também até com a função AGORA dentro dela. Uma outra função muito legal é a função IGUALTIPO, pessoal. Qual que é o objetivo dessa função? Vou estar selecionando aqui, ó, o C25 e pressionar ENTER. Ele retorna para você uma sequência de números. O número 1 representa que é uma célula vazia, mas ele também representa valores. Então, se eu colocar aqui, ó, 155 e pressionar ENTER, representa que dentro dessa célula tem números. Vou colocar aqui, ó, por exemplo, 12, 2.30 e pressionar ENTER. Também representa hora. Vou colocar aqui agora o dia 28 barra 09 barra 2017 e pressionar ENTER. Ele também te devolve o número 1, que ele está dizendo, olha, aqui dentro são representações de número. Mas se eu colocar aqui, ó, aula EAD e pressionar ENTER, ele me devolve o número 2. O número 2 já representa para mim textos. E eu tenho outras sequências de número, como o número 3 pode representar erros. E ele traz para mim uma tabela de referência. Também é muito legal essa função. E a última função aqui, pessoal, que é a função muito legal que vocês podem estar trabalhando, que é a função MEDE, né? Qual que é o objetivo dela? Retorna o mediano dos números apresentados. Então, para isso, eu preciso dar uma sequência de números. Vou dar um ESC aqui, ó, e vou estar fazendo aqui uma sequência. Que eu já até coloquei aqui, ó, 10, 20, 30, vou colocar aqui, ó, 40 e 50 nessa situação. Vou estar utilizando a função aqui, ó, igual MEDE e vou estar selecionando 10, 20, 30 e 50, pessoal. E pressionar ENTER. Ele traz o mediano desses valores. Do menor para o maior, qual é a média que eu tenho? Então, a média que eu tenho é 30, porque 10 e 20 é menor, 40 e 50 é maior. Então, essa daqui é o meu mediano. Vocês também podem estar trabalhando com ela, que também é muito legal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Também espero que vocês tenham gostado do curso. Daqui para frente, eu vou estar trabalhando com planilhas extras, né? Que vão ser planilhas que vão ser passadas por vocês, onde que eu vou estar resolvendo e vou estar criando cenários para estar gravando novos vídeos para esse curso. E, novamente, eu espero que todo mundo tenha aprendido bastante aí, tenha aproveitado muito. E nunca esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre. Abraço.